E agora vamos ao comentário de economia com o Denise Campos de Toledo. A arrecadação caiu mais que se previa porque a economia vem com desempenho pior que o esperado. Atividade econômica fraca, com desemprego em alta, afeta a geração de impostos. E com menos arrecadação, as contas públicas só pioram. Mas o problema não é apenas do lado da receita. As despesas também continuam avançando, especialmente as da Previdência. O rombo do sistema previdenciário cresceu mais de 100% nos primeiros nove meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, indo de cerca de R$ 54 bilhões para mais de R$ 112 bilhões e R$ 600 bilhões. Isso reafirma a importância de uma reforma da Previdência que barre o aumento dos gastos. Reforma que fica mais urgente ainda com a aprovação da PEC dos gastos, que já parece certa. O governo não vai poder aumentar as despesas, além da inflação do ano anterior. Se os gastos com a Previdência continuam subindo muito, acima da inflação, outras despesas terão de sofrer cortes maiores. O orçamento vai ter de ser administrado para se enquadrar nos limites da PEC. Não vai dar mais para ficar esticando a corda, como vem acontecendo. Agora, em relação à meta fiscal, é possível até que o governo consiga atingir os R$ 172 bilhões, que é o déficit previsto para este ano, com a receita extra proveniente das multas, com a repatriação de recursos. A repatriação já garantiu uns R$ 40 bilhões e é possível que chegue aos R$ 50 até o dia 31, quando termina o prazo. Mas isso também não significa nenhum grande avanço na reestruturação das finanças. É uma receita extra, temporária, com a qual só vai poder contar uma vez. No ano que vem, quando o rombo das contas deve cair para R$ 139 bilhões, o esforço no corte de gastos terá de ser bem maior. Ainda que a PEC seja aprovada, como a inflação de 2017 vai ser menor que a deste ano, as despesas ainda vão ter de sofrer uma contenção muito mais forte. É claro que se espera um aumento da geração de impostos com a provável retomada do crescimento da economia. Mas, por enquanto, o que temos ainda é uma evolução muito ruim das contas públicas. E exatamente por isso, não se pode descartar algum novo tributo ou corte de desonerações como forma de o governo reforçar o caixa para poder cumprir mesmo a meta. Eu volto na segunda. Até lá!